Amigos que assistem o canal Fogões Maringá, um cooktop da Fischer, tive que trocar esse ramal que estava vazando, não estava desligando essa boca aí, olha, essa está boa, essa também estava boa, eu conferi todas, verifiquei vazamento, e esses parafusos aqui, estava tudo solto, não sei o que acontece, que eles soltam com o tempo, troquei esse, não, essa borrachinha estava solta, essa parte elétrica eu não troquei, esse está amassado, já estava amassado, e essa aí estava solto, aproveitei que tirei o vidro e coloquei de volta, tá aí, mais um serviço da Fogões Maringá, agora vocês estão vendo ele colocado no lugar, já fiz a limpeza também das quatro rejetores, deixei bem limpinho, os quatro rejetores estavam bem entupidos, o fogo estava muito baixinho, e esse de cá estava vazando, esse ramal aí tive que trocar, como vocês estão vendo aí, quando for assim, quando acontece um caso como esse, eu faço isso, olha, eu coloco, ligo o fogão, coloco a espuminha para ver se está tudo ok, está vazando, confira o vazamento em tudo, é claro que eu apertei bem esses parafusos aí, estavam soltos, soltos mesmo, como que vai soltar, né, mas com o tempo ele solta, agora está aí, tudo limpinho, tudo no lugar, feito a revisão total e a peça trocada, e agora mostrando para vocês o final, né, tudo funcionando, a parte elétrica funcionando, o fogo bonito funcionando também, né, e o fogão já montado, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo também, deixe o seu joinha, que é importante para fortalecer o canal também, e manda para frente esse vídeo aí, para que outras pessoas também conheçam o trabalho e a assistência técnica da Fogões Maringá, um abraço a todos aqueles que estão assistindo o vídeo aqui do Brasil, fora do Brasil, tem muitas pessoas fora do Brasil também, que estão assistindo e acompanhando o canal, um abraço a todos, até o próximo vídeo, até a próxima manutenção da Fogões Maringá.